Ana Sofia Martins não para Depois de dar vida à Carmina na novela da TVI, a atriz confessa que estava com vontade de fazer outras coisas. Fui aceita numa escola de representação em Londres. Recebi a mail esta quinta-feira. Fiquei toda contente, começa por revolar. A artista vai mudar-se de malas e bagageiros para a Inglaterra já em abril, depois das gravações do programa Cabelo Pantelo Sonho, de TVI, terminarem. Para isso, Ana Sofia não baixou os braços e andou a preparar-se. Estou muito orgulhosa de mim própria. Preparei-me. Tenho feito imensos verpes desde que a novela acabou. Tenho estado a preparar-me para o que o futuro me reservar, refere-me. A júri de novo programa de TVI ainda não sabe quanto tempo vai ficar fora do país. O curso tem uma duração de três meses, mas se eu gostar muito fico lá mais tempo. Estou a pensar em inscrever-me logo no outro. Assim, Londres vai ser a nova casa de Ana Sofia. Apesar de já ter visitado a capital inglesa muitas vezes, confessa que ainda não conhece bem, mas que tem muita vontade em fazê-lo. Lá formam-se atores maravilhosos, diz. Não me vão ver, brinca, relativamente ao afastamento do nosso país. Por enquanto, Ana Sofia Martins tem estado focada nas gravações de Cabelo Pantelo Sonho, o novo programa de TVI no qual é jurada. A modelo mostra-se radiante por ter a oportunidade de trabalhar ao lado do grande amigo Luís Borges, que estreia-se na apresentação do novo formato. Sei que era uma coisa que ele queria muito e que tem imenso jeito. Quer que ele misturisse às pessoas, a outra faceta, sem ser a de modelo. Vocês conhecem o Luís? Eu conheço outro. Na apresentação, ele vai poder ser o Luís que eu conheço, afirma. A atriz está entiasmada por ser a primeira vez que é júri de alguma coisa e diz estar preparada. Eu sei o que elas querem e precisam de ouvir e como lhes dar dozes de verdade, sem magoá-las. O que acaba por acontecer neste talento é ser a ODS é que as pessoas são muito brutas com as miúdas e eu acho que não há necessidade nenhuma disso. Podemos dar a nossa opinião sem magoar ninguém e é isso que eu vou tentar. Acrescenta. .